Oi pessoal, então, hoje eu vim gravar o vídeo da minha coleção de borrachinhas fofas Eu não tenho muitas, tá? Olha que coisinha linda Olha que delicada, toda de palhazinho com esse tecido Então vamos começar Eu vou jogar as borrachas aqui E vou mostrar pra vocês, vou deixar a sacolinha de fundo Então, a primeira borracha é essa borboleta Super fofinha Vou botar a lenda, não, vou deixar aqui Então vamos ver Eita, tem que ter que não apertar aqui Oita, caiu Deixa eu tirar então Vou deixar aqui Eita, quer ficar aberto, caiu Então, o próximo é esse kit daqui que eu comprei na Papel Craft e veio do Japão E ele é super fofinho Ele é uma marmitinha que você abre assim E tem essa borrachinha Tem essa Tem essa E tem essa Tá aí A próxima borrachinha é essa daqui dos milhos A outra borrachinha é essa daqui dos leãozinhos Peraí, deixa eu ajeitar aí Deixa eu ajeitar aí Deixa eu ajeitar aqui Ajeitar os queijos Olha 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 Esse leãozinho super fofinho E a perninha dele mexe Tá Super fofo Tem essa concha Só que ela pode desmontar Aqui a outra parte dela Deixa eu